O William perguntou, mandou um bando, disse assim, o cristão pode ficar? Você vai se dar bem, William? Porque eu não vou dizer o teu nome nem o teu sobrenome, então não tem uma perca de William, né? Então aí você que conhece algum William, fala assim, aí mano, foi você, foi você, né? Vai dar uma de junto dos caiotes, né? Serei eu, serei eu, serei eu, nascer. Então, se pode ficar ou não. A gente hoje tem vivido um conflito muito grande dentro das igrejas, porque a igreja está mundanizada. Os valores da igreja não são mais os valores divinos, não são mais os valores bíblicos, não são mais os valores de Deus, mas o que norteia a nossa vida são os valores terrenos, os valores humanos. Então todo mundo faz, e aí você vai pegando a Bíblia e vai adaptando a Bíblia. Você pega a Bíblia e vai dizer assim, não, isso aqui não é tão errado. Olha, a Bíblia não fala nada sobre ficar. Ela não fala sobre ficar, ela não fala sobre ficar, ela não fala sobre maconha, ela não fala sobre cocaína, não fala sobre crack, deixa de ser bobo, né? Deixa de ser besta, porque a Bíblia não fala que não tem maconha, não significa que por isso eu posso fumar. A Bíblia não fala que não tem ficar, a Bíblia fala em valores gerais. Ela diz assim, o que Deus quer de vocês é isso, que sejam completamente dedicados a Ele e fiquem livres da imoralidade, que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus com todo o respeito e não com paixões sexuais baixas, que os incrédulos agem, essas pessoas que não conhecem a Deus. Pronto, aqui ele engloba tudo. A pessoa que não conhece a Deus vive fora do parâmetro divino, mas Deus está aqui para poder segurar você e dizer, vem cá meu filho, vamos parar com essa pagançada aí, essa apaiassada e vamos ajeitar a vida, porque na hora de ter um casamento certinho, você quer, não quer família bonitinha? Você quer, né? Mas aí vai viver uma vida na mandália? Vai viver duas caras? Ficar. Quem é que usa quem? Você ficou. Foi a menina que te usou ou foi você que usou a menina? É um troço confuso, né? Deus é um Deus de compromisso. Eu gosto de compromisso.